E você vê muitas outras coisas, como viagem no tempo, você enxerga na Bíblia, teletransporte. Você tem o caso, por exemplo, já no Novo Testamento, porque a gente é comum encontrar todos esses avistamentos no Antigo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, você encontra. Mas o ministério angelical está muito mais atuante no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Novo Testamento, há uma passagem interessante de teletransporte, de alguém ser tomado aqui e levado para lá. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o tomou e já não viu mais o Eunuco e ele vai ser deixado em uma outra localidade que dista dali mais ou menos 40 quilômetros de distância. Que ele vai se achar em uma outra localidade. Como ele foi transportado? Como aconteceu isso? Compreende? Literalmente um teletransporte. Eu estou falando com você e de repente desapareço. Você fala, mas para onde ele foi?